E em 2019, mal começou e já tem um anime, esse anime aí, causando polêmica, tem no Yusha e a polêmica da misoginia. O que é isso, Marco? Misoginia é ódio contra mulheres. Alguns podem estar se perguntando, pô, Marco, onde tá vindo isso? É dessa mulher, na verdade, do protagonista contra essa mulher aí e da trama que se elaborou. Esse é o primeiro episódio de Taste. No Yusha, eu vou explicar mais em detalhes aqui, e quanto mais eu explicar e mais detalhes eu adicionar, depois mais idiota vai aparecer. Esse negócio todo o povo gosta de fazer polêmica, não é possível, é muito imbecil. Na NN, por exemplo, que é um dos maiores sites internacionais que tem de anime, mais da metade dos críticos ficou revoltado lá reclamando desse aspecto do anime. E fala, pessoal, voltamos com mais um vídeo sobre Take No Yusha, esse com a polêmica em detalhes e por que ela é imbecil, não faz nenhum sentido. É o politicamente correto, aquele maldito politicamente correto. Eu fiz um vídeo já no outro canal e eu odeio isso, tenho um nojo de politicamente correto exagerado. E hoje em dia, tá todo mundo caindo em cima disso. Ficção não pode ser mais politicamente correto, tem que fazer a ficção bonitinha e tal, tudo perfeitinho, os mundos são todos perfeitos. Que? É ficção, caramba, podem fazer o que quiserem. Não tem esse negócio de, ah, não pode, tá, pode. É ficção. De qualquer forma, o negócio do Take No Yusha foi o seguinte. Bom, o protagonista vai para um mundo de fantasia e lá ele vira o herói do escudo. Ele ganha um escudo especial lá que vai evoluindo com ele, só que ninguém vê muito bem. O herói do escudo tem um certo preconceito contra esse herói. E o protagonista é todo bobão, tal, inocente, no começo e não nota. Tudo isso e uma mulher que estava aliada a ele, trai ele logo no começo da história. Ela finge ainda que foi violentada por ele e ele fica completamente na lama depois disso. E aí fica revoltado com ela. Ali é uma sociedade que valoriza muito as mulheres. E numa sociedade onde as mulheres têm muito poder, uma mulher lá sacaneou o protagonista. Então, o autor, obviamente, foi sacaneado por mulheres na vida dele. E tem nojo de mulheres e está descontando isso na obra dele. Sim. Um bando de críticos falou exatamente isso. Porque, obviamente, todo autor está descontando um bando de frustrações da vida dele na sua obra. Sim, todo autor faz isso. Só que não. Eu mesmo escrevo lá um livro e não fico descontando as frustrações. Tem várias questões que eu acho interessantes que eu fico colocando lá na obra. De alguma forma. Discussões que eu acho complexas. Coisas que não tem resposta e está na minha cabeça o tempo todo. E eu coloco lá para você ficar na dúvida também o que você faria. Uma situação dessas. Eu gosto desse tipo de coisa. É isso que eu coloco na obra. Minhas frustrações e tal. Eu dou a mínima para isso. Não tem nada a ver com a minha obra. Eu quero criar uma boa história. E não criar uma obra baseada nas minhas frustrações pessoais. Mas um bando de críticos acha que não. Você vai fazer uma obra, obviamente, baseada nas suas frustrações pessoais. O desgrilo é muita falta do que pensar. De qualquer forma. Que ouça essa polêmica aí. Porque é a mulher lá, amavadinha e tudo mais. Que enganou o protagonista. E tem algumas visões meio machistas da garota. No começo. Mas nada demais. Nada exagerado. O que ele está fazendo ali é uma visão normal até. De um cara inocente e tudo mais. Tudo bem. O cara não tem que ser mega politicamente correto. A mente dele não tem que ser mega politicamente correta. A gente pensa um bando de bobagem. O tempo inteiro a gente está na mente daquele cara ali. Então você quer uma mente politicamente correta? Putz, grila. Você não pensa bobagem não? O dia inteiro quando você olha para as coisas, para as pessoas? Você é politicamente correto o tempo inteiro? A sua mente é politicamente correta? Caramba, você é uma pessoa impressionante. Que coisa imbecil. O protagonista tem que ser politicamente correto. Todo certinho e tal. É basicamente o que estão propondo. E o protagonista fica revoltado por essa mulher e tal. E mulheres não prestam. Ele fica com um trauma exagerado. Depois de traírem ele. Mas em geral o grande negócio é misoginia. O autor tem ódio das mulheres. Porque ele criou uma sociedade onde as mulheres têm poder. É como se as mulheres tivessem poder sobre ele. E as mulheres humilharam. A mulher humilhou. O protagonista completamente. Essa mulher, vale dizer, foi influenciada pelo pai dela. O pai dela é muito mais filho da mãe do que ela. Ela com certeza virou uma pessoa ruim. Mal caráter. Mas muito disso vem do pai dela também. Influência. Do pai dela. Vai ter mais detalhes sobre isso. Mais à frente na história. E tem um outro detalhe. É o maior de todos. Eu acho que você pode dar de contra-argumento. É uma autora que fez essa obra. Autora. É uma mulher. Mulher. Sim, uma mulher que fez essa obra. Então, o autor machista e tal. O autor machista é uma mulher. Gostou dessa? Pessoal, revoltadinho e tal. Kurtisgrill é muita vontade de ficar vendo problematizando as coisas hoje em dia. É um pelo saco isso. Analisa, beleza. Acha problemas, beleza. Mas pega um ponto e começa a problematizar esse ponto. E a obra não presta porque o autor... Bom, em geral, eu acho isso ridículo. Eu fico revoltado cada vez que surge esse negócio. Tem algumas polêmicas, eu até entendo. É interessante e tal. Mas essa que criaram é muito imbecil. Igual o negócio do estupro no Goblin Slayer lá. Eu achei muito idiota. Mas, de qualquer forma, voltando aqui pra Teiton e Yusha. Outros detalhes. O protagonista vai ser curado do trauma dele, por assim dizer, por uma mulher. Isso nem é um grande spoiler. Tá ali ela. No começo da história, aquela escrava que ele compra. A relação dos dois vai ser meio conturbada no começo. Isso aí tá nos trailers mesmo. Não é nenhum grande spoiler que eu tô dando aqui. Mas, em geral, pra conseguir justificar tudo que eu quero aqui, de que essa obra não é o que o pessoal tá dizendo, eu vou ter que dar alguns spoilers leves. Por exemplo, personagens femininos que aparecem mais à frente. Vou detalhar muito sobre elas. Mas, por exemplo, aquela lá, aquela filha da mãe, tem uma irmã. E a irmã dela não é uma má pessoa. Ela também tem uma mãe, que é uma excelente pessoa. É super justa. Então, um bando de mulher justa e tal não era pra ser um bando de mulher vagabunda e tal, nojenta, que engana homem e tudo mais. É só aquela. Então, tem outra garota também que vai se juntar ao protagonista. Também não é um spoiler. Tá lá, aquela loura lá, aquela garotinha loura. É super legal, super gente boa. A companheira dele também, que vai crescer, tá na open isso. Também não é um spoiler. Também é super legal. E tem várias outras mulheres legais. Nessa história. Então, a autora não tá tentando botar, putz, mulheres não prestam e tal. Não, uma mulher não prestou. O protagonista foi enganado por ele. É só isso. E aí o pessoal começa a fazer todo um all-in em cima disso. Vê um bando de coisas que não existem. Não tem misogênia nenhuma. É uma mulher que tem essa história, caramba. Por que ela ia querer fazer um negócio que mulheres não prestam? Então, em geral, é só o começo da história. Ela inventou o começo aonde tem uma mulher que enganou o protagonista. Poderia ser uma protagonista feminina que foi enganada por um homem também. E aí seria, no caso contrário, é uma sociedade onde homens não prestam? Não. Não é. Em geral, quanto mais você descobre dessa obra, quanto mais episódios passarem, mais imbecil vai aparecer essas críticas. Que fizeram esse negócio todo aí da polêmica de que é uma obra onde o autor tá jogando pra fora o ódio que ele tem contra as mulheres. Bom, pra começar, é uma autora e tem um bando de mulheres legais na obra. Tem muito mais mulheres legais na obra do que mulheres filhas da mãe. E a mãe mesmo daquela garota lá é uma excelente pessoa. E outra parte da polêmica é o estupro. A mulher fingiu que foi violentada quando tem um bando de mulheres que são de fato violentadas no mundo todo, todos os dias. Esses casos de mulheres fingindo seriam uma parte minúscula lá. Sim, mas existem. Não existem. Vai dizer que não existe. Não. Nenhuma mulher jamais fingiu que foi violentada. Putz grila, se existe, não tem problema em colocar. É uma parte minúscula? É. A autora não tem a obrigação de pegar a maior probabilidade desses casos, que é quando de fato ocorre alguma coisa. Ela pegou um caso difícil lá de acontecer, mas acontece esse que é. O caso não é impossível. Isso é uma ficção. Elas podem botar qual a quiser ali. Esse negócio é, ah, não pode e tal, porque vai desvalorizar as mulheres. E aí quando elas acusam tal um homem de violentou elas, na verdade você vai estar desvalorizando com isso, porque elas podem estar fingindo e tudo mais. Não, não tem nada a ver com isso. Acontece de vez em quando. Esse tipo de caso tem mulheres ruins no mundo, como tem homens ruins no mundo. E foi isso que mostraram ali. Uma mulher filha da mãe. Não pode. Que coisa imbecil. Tem homens filhos da mãe, tem mulheres filhos da mãe. Não tem problema você mostrar um, mostrar o outro. O pai dela é um filho da mãe também. É um homem. Que coisa idiota. Eu não vejo lógica nisso, mas criado toda uma polêmica por causa disso. Porque a maioria dos casos são de estupro de verdade e tal. Então você mostrar um caso que na verdade não é. Essa mulher fingindo é um absurdo. Não, não é. Existe. Acontece de vez em quando. É raro, mas acontece. Então não tem problema colocar ali. E é extremamente profissional, porque obviamente a maioria dos homens, depois disso, de ouvir isso dela, fica revoltado, protagonista. Então é muito lógico ela usar esse tipo de coisa ali. Ainda mais que ela é uma filha da mãe. Eu não vejo lógica alguma do pessoal tentando cagar a regra em histórias do que você pode e o que você não pode usar. Você usa o que quiser. É uma ficção. Você faz o que você quiser. Com a sua história. No mundo medieval, homens tinham muito mais poder. Mas na minha fantasia medieval tem um bando de mulheres badass. Gosto de personagens fortes. Femininas fortes. Então tem um bando delas. Na minha história eu não posso fazer isso. Tem que seguir a lógica e tal de que homens seriam muito mais fortes e tudo mais. Teria que ter muito mais homens dominando as mulheres. Não, eu não quero. Obviamente todo exagero é burro. Então se só tivesse mulheres assim, seria muito estranho ter um tempo na variedade. Mas obviamente eu tento dar mais destaque na narrativa, focar mais em heroínas fortes do que se tornam fortes ao longo da história. Tem um bando de cidades diferentes lá. Tem cidades que as mulheres mandam pra caramba lá. Eu botei um bando de cidades com lógicas diferentes, políticas diferentes no meu mundo. Porque é o meu mundo. É a minha ficção. Eu faço o que eu quiser. Mas obviamente um bando de cidades politicamente corretas vai ler um negócio. E vai começar a falar um bando de teorias pra dizer que tem preconceito e tal, que coisa absurda e tudo mais. As pessoas gostam de problematizar as coisas. É o que eu concluí. Hoje em dia tá cada vez pior esse tipo de coisa. O que a autora tentou criar ali foi uma quebra de confiança. O protagonista com as outras pessoas não é só mulheres. Qualquer pessoa, ele não confia em mais ninguém. Não foi só a mulher que traiu ele. O rei também revoltado com ele. Aqueles outros heróis. Um bando de pessoas. Ele não confia em mais ninguém. E esse arco inicial é sobre ele reganhar confiança. As outras pessoas com base naquela escrava que ele compra, que cresce depois. Isso na roupa e tal. Ela fica grande. E ela realmente é leal a ele. É uma boa pessoa. E vai ajudando ele. A melhor é ela. Tem uns traumas também que ele vai ajudando ela a superar. Então os dois se ajudam. É uma história bonita. Eu acho bonito pra caramba. Esse primeiro arco dos dois. Mas obviamente um bando de gente sem nada pra fazer e completamente obcecado. Com um maldito. Politicamente correto. Já vi um bando de coisas a mais ali. Não. Na verdade o cara é um otakão excluído e tal. E não se dá bem com mulheres. E ele tá botando o ódio que ele tem de mulheres pra fora. Na obra dele. Eu queria muito ver a cara dessa gente. Quando descobrem que na verdade é uma autora. E não autor. Ah pronto. Desabafei. Foi quase um desabafo esse negócio aqui. Eu tava muito nervoso. Esse negócio que eu acho muito imbecil. Desde que começaram eu estou tentando ignorar. Mas não deu. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu fiz um vídeo aqui pra explicar. Esse negócio todo. Pra quem não tá entendendo. Porque até tem várias pessoas que acabam influenciadas. Por isso nem veem a obra. E já acham que não. Realmente essa obra é preconceituosa e tal. Quando não tem nada disso. Como eu mostrei aqui. É completamente idiota. Esse negócio todo que inventaram. Sobre a obra. E é basicamente isso. Espero ter ajudado. Talvez tava com dúvidas. Sobre esse assunto. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê um like. Compartilhe. Se inscrevam no canal. Que não se inscreveu ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.